São projetos muito bons, projetos que relacionam a SBN com o contexto das cidades. Ter um pitch bom é algo que vai potencializar a viabilização desses projetos daqui para frente. O maior desafio que as cidades têm para estruturar um projeto de SBN é realmente entender que ele é um projeto muito complexo, que ele envolve muitos atores. Todas essas assessorias promovidas pelo acelerador proporcionam que eles possam fazer esse mapeamento dos atores, entender quais são os principais, quem eles têm que engajar, quais são os benefícios proporcionados e, por fim, então, está agora elaborando e montando um plano de ação para, de fato, executar o projeto proposto. Desde o começo do Hub, a gente vê muito avanço com eles conseguindo materializar quem são esses atores e, a partir desse mapeamento, pensar em quais são as estratégias de comunicação, mobilização, para integrar isso no dossiê e ficar mais consistente ainda o projeto para ele ser viabilizado. Os recursos existem. O que o acelerador faz é capacitar essas cidades para que elas acessem esse recurso.